O mercado financeiro está mais otimista. Dados de hoje do boletim Focus do Banco Central, que reúne expectativas de economistas, mostra melhora nas previsões para o crescimento da economia e queda na inflação. Segundo o documento, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve terminar o ano em 7,26%. Até a semana passada, a previsão era um pouco maior. Já as previsões para o produto interno bruto, o PIB, também são otimistas. Para 2016, o mercado passou a prever uma recessão de 3,30%. Até a semana anterior, a expectativa era de uma queda de 3,35%. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 1%.